Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um unboxing desse suporte para a placa de vídeo Eu pedi ele no AliExpress, ele custa um valor de R$ 23,00, com frete ele ficou um total de R$ 43,50 Foi a encomenda mais rápida que chegou para mim do Ali, eu pedi dia 21 de dezembro, chegou dia 2 de janeiro Então assim, foi extremamente rápido, tá? Eu vou estar abrindo aqui, mostrando para vocês como que funciona Ele é todo em alumínio Olha aí Alumínio Vamos abrir aqui Embanagem bem simples Nada de mais, como é que funciona? Essa aqui é a base, tá? Como vocês podem ver, ela é magnética Então ela vai ter uma aderência maior no gabinete quando você for fixar Como é feita a montagem Ó, por alumínio Rosqueio aqui Aperta bem Depois você vem com essa pecinha aqui E vai estar colocando aqui em cima Colocou aqui em cima Você vai conseguir regular a altura da placa de vídeo desde essa altura Até o máximo aqui Beleza? Deve dar aproximadamente uns 19 centímetros Tá certo? Então Esse daqui é o suporte A gente vai fixar no gabinete E regular A altura da nossa placa de vídeo Tá certo? Então vamos ver lá Como é que fica Aí uns detalhezinhos A base Parte de baixo Magnética Aqui tem uma espécie de almofada Pra não machucar aí a placa de vídeo Então vamos lá Tem na cor prateado E tem na cor preta Eu preferi prateado Mas aí fica a sua carteira Então vamos instalar e ver como é que fica Bom galera Então tá aqui nosso CPU Tá aí minha placa de vídeo Eu precisaria desse suporte? Não Se você for ver bem O peso dessa placa de vídeo É muito leve Eu checaria a necessidade De instalar esse suporte Mas eu preciso trazer um conteúdo aí pro canal E eu acredito que seria interessante Eu fixar esse suporte aqui Mesmo assim Tá? Então como é que funciona? Ele tá fixado aqui Tá vendo? Vou ver um local Pra meu ver vai ficar melhor Aqui Ergo Faço uma leve pressão Pra cima E vou Apertar aqui Se eu tirar ela vai cair um pouquinho Né? Colocar ele aqui E tá aí Esse é o nosso suporte Pra placa de vídeo Precisa? Não precisaria É uma placa leve Ela é toda em plástico Né? Não precisaria Mas eu achei legal trazer pra vocês Um conteúdo relacionado A isso Tá joia? Então galera Se você gostou Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal Curtir o vídeo Indicar pros amigos E é isso Esse é o nosso suporte Pra placa de vídeo Tá joia? Valeu galera Até mais Tchau Tchau Tchau